Dizer da importância de um momento como esse, ainda mais nesse momento de solidariedade e de luta contra o que acontece na Bolívia. Nós estamos vendo um golpe civil-militar gravíssimo, com caráter claramente racista, contra os indígenas, que está se desdobrando em violências, além da posição das Forças Armadas obrigando a renúncia do Evo. E quando as Forças Armadas sugerem alguma coisa, já tem um claro caráter de golpe. Uma perseguição aos indígenas que ficaram, uma humilhação brutal que sofreu a prefeita Patrícia, que tem que ter a nossa solidariedade como mulher e como indígena lá naquele país. Mas que também é fundamental a nossa rede de solidariedade e todas as organizações do mundo se manifestarem repudiando esse golpe, e essa situação dramática e desejando a solidariedade e a resistência do povo boliviano. Isso nós conseguimos aprovar onde, Stedley, lá no Parlamento do Mercosul, uma moção com 45 votos, a ampla maioria dos votantes, não só denunciando o golpe, mas tendo o compromisso do Parlamento do Mercosul de não reconhecer nenhum governo que nasça de um regime golpista, o que é muito importante. E uma demonstração aí dos parlamentares do Uruguai, da Argentina, do Brasil e do Paraguai. Em segundo lugar, dizer que isso também é a expressão do momento político peculiar que nós estamos vivendo na América Latina, um momento que começa uma contestação enorme às medidas ultraliberais, com o movimento de massas entrando em ação de forma muito forte, como foi no Equador, o levante protagonizado pelo povo e capitaneado pelos indígenas contra o pacotácio do Lenin Moreno, a luta no Chile que segue em curso, que já derrubou vários ministros com caráter enorme, popular, multitudinário e agora o Pinheira é obrigado a reconhecer uma nova constituinte, embora tenha uma luta política para que seja uma constituinte popular, num país que tenha uma constituição ainda oriunda do golpe do Pinochet, a luta no Haiti, a expressão eleitoral na Argentina na derrota do macrismo, em que novos sujeitos políticos entram em ação com um movimento muito forte, sobretudo a juventude e as mulheres na linha de frente dessas ações, mas também a repressão é mais violenta. A expressão disso na Bolívia, de uma repressão mais violenta e golpista contra a voz do povo, também a demonstração da disposição das classes dominantes, das elites políticas lá e também na América Latina, de tentar reprimir os processos e de tentar com que não haja um levante, uma organização popular para reverter essa agenda que tem levado pobreza, miséria, apropriação dos nossos recursos naturais, a violência e a depredação do meio ambiente e nós estamos vivendo isso com uma brutalidade aqui no Brasil. Seja a devastação ambiental aberta pelo governo anti-meio ambiente do Bolsonaro, seja as tentativas permanentes deles tentarem reverter as liberdades democráticas previstas na Constituição Federal de 88, seja as medidas de censura e de ataque aos movimentos sociais populares, à cultura, às artes, o ataque às universidades, eles têm no DNA uma lógica de contra-revolução preventiva, porque têm medo da resistência dos povos e têm medo desses ares que vêm do Chile, do Equador, do Haiti, enfim, de vários países da nossa América Latina. Então, nos cabe, nesse momento histórico também, fortalecer a auto-organização, a mobilização independente dos trabalhadores e da juventude e ter a clareza de que com a burguesia, com as elites econômicas não se concilia. O plano deles para reverter a crise econômica do capital é exploração, espolhação, depredação dos recursos naturais e a tentativa de colonizar os nossos países. Não é à toa que o Bolsonaro chega a bater continência para a bandeira dos Estados Unidos envergonhando o nosso país. Não é à toa que nós tivemos esse projeto escandaloso aí da base de Alcântara, que é uma entrega da nessa soberania nacional e um ataque aos quilombolas. Não é à toa que a receita econômica deles é uma receita econômica que só beneficia o rentismo, o latifúndio, o agronegócio e aqueles que envenenam nossos rios, as nossas plantações. Mas é preciso alterar a correlação de força no Brasil, ter a unidade de ação mais ampla para resistir às medidas pontuais autoritárias, mas, ao mesmo tempo, nunca deixar a estratégia de lado. É preciso ter uma estratégia verdadeiramente revolucionária, uma estratégia verdadeiramente anticapitalista, porque só quando a gente reverter essa lógica do lucro acima da vida e conseguir, de fato, ter uma soberania dos nossos povos, nós conseguiremos direitos. Portanto, parabéns pelo brinque dos povos, contem com a luta do PSOL. Eu e o Edmil estamos aqui representando toda a bancada nesse evento, mas, nas ruas, contem com os nossos militantes, com os nossos ativistas na luta por um mundo socialista, igualitário, fraterno, de democracia real para os trabalhadores, para os camponeses, para a juventude, para as mulheres. Muito obrigado, Fernanda.